Música Oração do desespero para ele me procurar chorando em dois minutos Tua grande força, ó São Miguel Arcanjo Arcanjo dos que sofrem por amor Faça por mim com a tua incomparável força o que hoje anseio Faça em nome da minha devoção pelo seu nome Ó Santo Milagroso, meu e dos necessitados Que fulano se volte para mim de corpo e alma E que ninguém está lá para ele senão eu Que fulano sinta muita saudade de mim E o seu coração fique apertado sentindo a minha falta Que assim ele fique tão desesperado Que comece a chorar de tanta saudade E se sinta muito sozinho A ponto de querer voltar comigo imediatamente Que ele não resista a essa vontade E me procure o quanto antes para podermos voltar a nos amar intensamente Faça fulano querer voltar para mim Para que nosso amor seja completo E para que nossa vida siga com felicidade e amor Sempre juntos Faça ele se sentir muito desesperado Mostre a fulano o quanto ele errou ao me deixar E o quanto ele está perdendo de sua vida Pois nosso destino é ficarmos juntos E é somente assim que vamos encontrar a felicidade plena Pois longe de mim ele vai sofrer eternamente E vai viver uma vida triste e enfadonha Somente ao meu lado é que fulano será verdadeiramente feliz Eu quero que fulano sofra longe de mim Quero que ele chore toda a dor que está me causando E que chore desesperadamente por estar longe de mim Sentindo tanta saudade que seu peito não vai parar de doer Enquanto ele não voltar para mim Enquanto ele não me procurar A sua vida se tornará um tormento Um martírio Cheia de dor e sofrimento E ele não conseguirá parar de chorar Faça São Miguel Arcanjo Com que fulano não consiga parar de lembrar de mim E do nosso amor Dos nossos momentos Do nosso sexo E dos nossos prazeres E fique atordoado Atormentado E desesperado de saudade E de vontade de voltar para mim Desperte em fulano A consciência de que nosso destino É sermos um casal apaixonados E ficarmos juntos E ficarmos juntos para todos sempre Faça com que fulano Sinta todo o desejo Que sempre sentiu por mim Para que seu corpo Que seu corpo queime de vontade Voltar a ficarmos juntos E unidos pelo amor Que fulano acorde desejando estar comigo Que ele seja sempre convicto de que eu sou a pessoa mais certa para fazer-lhe companhia Que tenha sempre a minha imagem em seu pensamento Que quando dormir sonhe comigo Que acorde com o seu pensamento focado em mim Que fulano deseje me tocar Ter o meu amor A minha paixão E fazer parte da minha vida Que me ame todas as horas do seu dia Que sinta o meu cheiro Que queira me tocar com amor Que fulano queira abraçar-me Beijar-me Cuidar de mim e me proteger Que ele acredite que eu sou a mulher de sua vida E que não se afaste de mim Por nada nesse mundo Que a nossa vida seja repleta de paixão De amor E que nunca nos separemos Que sejamos fortes Para enfrentar todas as pessoas Que queiram nos afastar E tudo o que possam fazer Para tentar destruir o nosso amor Pelas forças de São Miguel Arcanjo Fulano não conseguirá ficar nem mais um segundo Sem a minha companhia Sem a minha presença em sua vida E vai me procurar E vai me procurar agora Imediatamente Me pedindo para o aceitar de volta E dizendo que nunca mais vai embora E me pedindo para nunca o abandonar Vai me procurar Dizendo que me ama muito E que quer ficar comigo E que quer ficar comigo para sempre Que quer ser meu eterno amor E quer muito fazer amor comigo novamente Que ele precise de mim Me veja pelos meus olhos E me procure em todos os lugares Que se desespere por mim Para estar sempre ao meu lado E que abrace a esperança De estar na minha cama Na minha mesa E nos meus sonhos Que não resista Que chore sem parar Que sinta a minha falta Que sinta muita saudade E venha me procurar agora Ó poderoso arcanjo São Miguel Protetor dos que sofrem por amor Não me abandone agora Preciso da tua luz Luz imaculada Luz milagrosa Que domines aquele ser louco Que me devora a esperança De ser meu Para todo o sempre Para fazê-lo voltar para mim Imediatamente Fazei com que fulano pense em mim Em todos os momentos de sua vida Que fulano queira me abraçar Me beijar Cuidar de mim Me proteger Me amar todos os minutos Todos os segundos de todos os segundos de todos os dias de sua vida Que me ame a cada dia a mais E que sinta prazer Que sinta prazer somente comigo Que não resista à força desse amor E se entregue para mim Completamente apaixonado Cheio de amor e carinho Doido para me fazer a mulher mais feliz do mundo São Miguel Arcanjo Faça fulano sentir por mim Faça fulano sentir por mim amor, carinho e desejo Como nunca sentiu por nenhuma outra mulher E nunca sentirá Que tenha prazer apenas comigo Que tenha tesão somente por mim E que seu corpo só a mim pertença Que só tenha paz e descanso se estiver comigo Que só consiga ser feliz ao meu lado E que sem mim ele sofra muito e fique deprimido Sem vontade Sem ânimo E só melhore quando me procurar Que fulano se aproxime hoje Para me dar a sua escravidão em sentimentos fiéis E alma doce e eterna Ó Senhor que tudo escuta Não me deixe neste caso Com esta angústia de sentir-me desamparada Sem o teu amor e sem o teu calor Que eu alcance meus sonhos E minha realidade com promessas a cumprir E com desejos que vou realizar São Miguel Arcanjo Escuta-me no calor desta oração Vai a minha súplica Obrigada, São Miguel Arcanjo Amém Você pode fazer com que esta oração chegue a mais pessoas Curta o vídeo Curta o vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo Fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor As informações estão na descrição do vídeo Tchau 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 Tchau